E a gente começa o programa de hoje falando sobre a cheia dos rios Parnaíba, Longá e Maratauã. Os rios já estão com nível acima da cota de inundação, o que está preocupando a população ribeirinha, tanto em Lusilândia quanto em Esperantina e também em Barras. Praticamente todos os dias tem chovido em todo o Piauí. E com a situação de algumas regiões do estado, tem preocupado as autoridades locais. A Defesa Civil do Piauí continua realizando monitoramento das áreas de risco. É o que explica o diretor de Prevenção e Mitigação da Defesa Civil e climatologista Huerton Costa. A maioria das sub-bacias, que é o nome que a gente dá para os tributários ou afluentes do rio Parnaíba, encontram-se numa condição de estabilidade ou de recessão, ou seja, os volumes estão baixando. A grande preocupação ainda repousa sobre o médio-baixo Parnaíba, ou seja, a sub-bacia do Puti, que recebe água do Ceará, ainda tem um certo volume, e principalmente a sub-bacia do Longá, que aquela região ali está recebendo muita umidade do Atlântico Tropical. O Serviço Geológico do Brasil informou nesta sexta-feira a situação de rios que cortam alguns municípios do estado. Nesse momento, nós temos três rios na porção mais ao norte da bacia, que estão em cota de inundação. No rio Parnaíba, a cidade de Lusilândia, a tendência para as próximas horas é que o rio Parnaíba continue ainda se elevando e se mantendo ainda em cota de inundação. O rio Maratauã, na cidade de Barras, também está em cota de inundação, assim como o rio Longá, na cidade de Esperantina, mas os dois têm tendência, nas próximas horas, de diminuir o seu volume. Mas mesmo assim, com essa diminuição de nível nos dois rios, eles ainda vão continuar em cota de inundação. Na cidade de Coelho Neto, o rio Parnaíba está em cota de atenção, com tendência de estabilidade nas próximas horas. Já aqui em Teresina, o rio Parnaíba continua na sua normalidade, ou seja, abaixo da cota de atenção. A defesa civil aqui do estado continua fazendo monitoramento não só do rio Parnaíba, mas de todas as áreas de risco do Piauí. Como órgão articulador, a gente tem um centro de gerenciamento de riscos e desastres que orienta as defesas civis municipais em relação à previsão meteorológica e climática, em relação às medidas emergenciais e de impacto que devem ser realizadas nos municípios. A defesa civil, Herta, também tem um contato aí 24 horas para a população. Qual que é esse número? A pessoa pode entrar em contato a qualquer momento? Sim, sim. Nós temos aí, além da nossa rede social, que é uma rede social diferenciada. Não é uma rede social para postar foto. Você pode entrar no nosso Instagram, o arroba defesacivilpi, funciona 24 horas. E nós temos também um conjunto de telefones. A gente sabe aí que o telefone 199, que é uma referência. E nós temos um WhatsApp de contato, que está lá na nossa rede social, para você mandar o vídeo, o áudio e a fotografia, que permite com que a nossa equipe de triagem selecione a ocorrência para o respectivo setor para dar a resposta devida para a população. Orientação importante para quem estiver diante de uma situação como essa, até para auxiliar no trabalho que é feito pela defesa civil aqui no Estado. E nós entramos em contato com a defesa civil de Lusilândia e segundo o coordenador Carlos Alberto, a água já atingiu a área do cais, assim como parte do bairro Cajueiro e também do bairro Coroa. Apesar disso, não há famílias desabrigadas ou desalojadas até então. E a gente espera que isso também não aconteça, mas também pedimos à população que tome cuidado, principalmente nessas travessias. Você de casa está acompanhando algumas imagens que retratam exatamente a realidade do que está acontecendo na cidade de Lusilândia.